Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da NeoGrid, a operação de Software as a Service, então eles, na verdade, têm o software na plataforma deles, eles basicamente alugam isso para uso de outras operações, e além disso, data e tecnologia, então dados e tecnologia, focada em supply chain, cadeia de suprimentos, o que é bem positivo, dado o momento que a gente tem da descoberta da necessidade, da relevância dessa, o que a gente vai chamar de encanação do mundo hoje em dia, do encanamento ali, encanação, encanamento, agora não sei mais, mas do mundo hoje em dia, daquela parte que está por trás das cortinas, do mundo de hoje em dia que faz as coisas rodarem, a gente viu o desespero que foi agora no Covid, com justamente a descoberta de que não dá para fazer tudo just in time, na hora certa, no momento certo, a operação entrando em um momento de releitura estratégica, o que é algo delta tenso, o novo CEO começou a imprimir a visão dele na operação, o direcionamento ali em concentração dos esforços do que gera mais valor para a operação, o que significa uma menor abrangência, uma maior especificidade na operação, de modo a depurar as partes que eles não veem como tão interessantes, que acabam sugando esforços. Eu acho que é interessante a ideia, depende de tudo de uma boa execução, mas a ideia é positiva, o foco também na melhoria de distribuição e na parte comercial. O foco no investimento aqui no ativo, agora falando a gente com ativo, é no longo prazo, especialmente pela capacidade do algoritmo com o machine learning de crescer, evoluir, virar algo efetivamente muito positivo, que não tem como ser replicado, caso, por exemplo, do TikTok, parece um exemplo bobo, mas não é, e vínculo com o cadeia de suprimento, que é algo muito relevante, como comentado. Aqui é uma questão de acompanhar a análise feita pela gestão e as possíveis mudanças a serem implementadas, justamente para garantir que aquilo esteja indo em uma direção que seja positiva para a gente, para a empresa como um todo e que não desante. Nesse trimestre, um resultado operacionalmente pressionado, como no trimestre passado, diga de passagem, a consolidação das operações compradas, a inflação afetando o custo de mão de obra e o dólar pressionando o resultado, dado que os custos são fixos e a despesa acaba tendo uma redução com a queda do dólar, acabam pressionando o resultado operacional, a gente vai ver isso para frente, mitigado, de certa forma, pelo desempenho resiliente da operação, a capacidade de continuar crescendo a venda, e o resultado financeiro, que dado eles com caixa líquido, acabam se beneficiando dessa alta de juros. Então a alta de juros acaba beneficiando o resultado financeiro com caixa líquido, garantindo um forte crescimento no lucro líquido caixa, que deve auxiliar justamente a operação nessa transição, enquanto ela está azeitando, descobrindo qual é de fato o foco que ela deveria ter nas áreas de atuação dela. O do Delegance deixa claro o que foi dito, a receita líquida com crescimento de 11,3% e earnier, a abertura por região e produto aí na tela. Na sequência a gente vê a receita bruta com evolução, crescimento, apesar da queda na margem. O EBITDA com forte queda, como comentado, 45,5% de queda e earnier, dá uma queda bem forte, a margem vai a 12% versus 24,6% do mesmo período do ano passado. A gente vê justamente na sequência o forte aumento nas despesas operacionais, como o percentual da receita líquida, conforme comentado, especialmente o DNA ali, os gerais administrativos e os esforços de vendas. Todos eles que têm uma quantidade considerável vinculada à compra de novas operações e justamente inflacionamento afetando o salário que eles pagam ali, o custo de mão de obra. O lucro líquido contábil de 3,9 milhões, uma queda de 37,8%. O lucro líquido caixa, aí sim, de 12,7 milhões, com crescimento de 57%, o que acaba sendo positivo, justamente auxiliando a operação que deve passar agora por esse período de análise, avaliação, depuração e transição para uma operação mais racionalizada. A operação continua com caixa líquido considerável, como comentado antes, que auxilia na transição com resultado financeiro positivo, como a gente pode ver na tela. A geração de caixa operacional denota justamente a continuidade da viabilidade da operação durante esse período revisional. Sem mais delongas, eu acho que a reestruturação alonga o prazo de maturação do investimento, dado que a gente vai ter algumas questões para rever aí no meio de alteração da forma que eles operam, torna o acompanhamento mais próximo da operação trimestre a trimestre bem importante. Então eu vou começar a olhar isso daqui cada vez mais com lupa. e deve racionalizar a operação gerando ganho no operacional financeiro médio e longo prazo, abrindo caminho para um crescimento com mais foco e mais eficiente. Completamente independente da capacidade da gestão de identificar as questões a mudar e implementar justamente essas mudanças. Isso daí é justamente o que a gente tem que acompanhar de pertinho. A minha posição está aqui do lado, aquele Bzinho ali denota uma borrifada na conta da Warren. A operação com longo prazo muito positiva, supondo a reestruturação bem feita, que vai ser acompanhada de perto para garantir que isso esteja acontecendo. Pelo apontado na análise do IPO, a gente tem aí um futuro bem promissor, especialmente no que tangele o algoritmo, o machine learning e o vínculo com cadeia de suprimento, com supply chain. Não vejo ativos saindo do portfólio tão cedo, especialmente agora com uma reestruturação que abre um espaço para uma maturação mais racionalizada, mais estica esse prazo, sem pressa em novos aportes, dado justamente a gente ter que começar a observar como é que isso vai ser feito daqui para frente, mas assim que possível a gente vai ter o preço médio reduzido, mas novamente, dado que a gente agora entra num período de reestruturação da operação, não tenho pressa para sair alocando aqui, tem outras operações que chamam mais atenção para a alocação imediata, dado já estar ali com a operação mirada na direção que eles veem como positiva. Aqui a gente vai ter todo um trabalho de depuração da operação que vai levar um pouco mais de tempo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pressa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com análise de Klabin. Valeu, galera!